A história da espinha começa bem antes da surpresa no meio do rosto. Ela inicia com a formação de um cravo semanas ou até meses antes da espinha de pus. É uma alteração da unidade pilosebácea, ela é mais frequente na adolescência pelas alterações hormonais que acontecem nessa fase da vida. E existem alguns fatores que pioram, principalmente uma alimentação rica em gordura, fritura. Alguns fatores como má alimentação, insônia ou estresse podem piorar a incidência. Outros fatores que agravam a acne, além da alimentação, são implicados ao estresse, à insônia e também o uso de suplementos de academia. E o uso de óleo, o óleo no corpo também piora a acne. Laila Lucena sofreu durante a adolescência. Ela tinha o rosto cheio de espinhas. É o passar dos anos, quando você já vai saindo da adolescência, você começa a se incomodar com aquilo e procura um tratamento. Então eu procurei um médico, um dermatologista, e ele passou sabonetes, cremes e algumas sessões com laser, que foi o que realmente, de fato, me livrou das espinhas. Melhorou muito a pele e hoje eu já não sofro mais tanto com isso.